Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um NerdHack Mano, quase tempo que eu não trago, porque vocês não tão assistindo os NerdHack, moleque Cê tá maluco? Inclusive, se vocês querem que esse quadro volte aí todos os dias, mano Que era sempre meio-dia, né? Então comenta muito, Rafa, começa a trazer NerdHack Traz essa música, traz essa, traz esse rapper Geeker E hoje, eu gosto muito e escuto na minha playlist favorita de todos os dias VMZ, mano, com a música Última Chance One Shot Pro de John Sand Enfim, gente, se você já escutou, mano, escuta de novo com o Rafa aqui Bota o Red7zinho, vem comigo Mano, VMZ é sucesso, não sei nem falar, não preciso falar O negócio vai ser magnífico, já falei tudo errado aqui Mas enfim, gente, e já deixa o like, se inscreve no canal E o mais importante, me segue no Instagram, mano O Tio Sandro segue, mano, o que você tá esperando? Quem não sabe do Sandro é o Sandrinho Sandrinho, 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 né? É o Sandrinho, é o Sandrinho Enfim, gente, então, Rafa Nunes com SZ Vai tá na descrição, se não souber, mas é só botar Rafa Nunes com SZ, mano Enfim, bora pra tela de hack, já enrolei demais Mas aqui é tempo de vídeo, mano, tempo de visualização Tô me babando, pra vocês ficarem aí me dando dinheiro Brincadeira, brincadeira, mas quem me dera fosse assim, né? Enfim, gente, bora pra tela de hack Já estamos aqui, não esquece Vai no vídeo do VMZ Primeiro link na descrição é o vídeo original Original Eu vou tirar a musiquinha já aqui, né? Pra gente só focar na música do VMZ Então, gente, botou o Red7? Deixa o like Foi no meu Instagram, mas não esquece de ir no Instagram E depois, no final, comentar o que tu achou dessa música Bora lá Olha Parece uma música mais... Calminha Mais triste Bad vibes, mano Tô vendo que é bad vibes Pô, VMZ Vou ficar triste Ó Eu tento escapar De toda essa pressão Mas esse peso sempre me afeta Eu vou tranquilizar Sarar o coração Dentro de mim vou acabar com essa guerra Cara, que linda a música, velho Não chore na escuridão Eu irei chegar Até o seu final Com o sol em minhas mãos Eu não ia me dar Eu sou Mesmo que essa voz na minha cabeça diga pra que eu pare Eu cheguei tão longe nessa vida pra que agora acabe Juro, eu sinto o peso da pressão na minha mente Eu venço essa batalha, mas ela é recorrente Eu venci, mas meus caminhos me trouxeram aqui Doi demais Se é gay, depois se vê cair Me leve de volta pra morada Eu sinto saudade da minha casa Preciso vencer essa jornada Quanto tempo faz que tudo muda Quanto tempo ao cair Quanto tempo ao cair Eu diga pra onde eu vou São seus olhos É só medo Vou embora Com a escuridão Não permita Que os anseios Façam parte Do seu coração Eu vou Cara, que música linda, velho Eu vou Mesmo que eu ainda esqueça quem sou Eu na minha cabeça sempre eu vou Mesmo com o mal à frente eu vou Não me passo cor e lumineval Mesmo que eu ainda esqueça quem sou Eu na minha cabeça sempre eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Até iluminar tudo Tudo Se eu mirar no bem Se eu mirar no bem Sinto em quem Mais menino e anão Chore na escuridão Eu irei te guiar Até o seu final E quando acordar E ver quem não é real Olhe ao seu redor Nunca existe o amor Mas que ele vai se elevar Subi pra cabeça até que não tenha nada a conquistar Mas você vai superar Segura nas portas com a mão Volta sempre sempre segurar No fim das contas diga quem tá falando Se a resposta for você você já sabe o que fazer Não é a primeira vez que tu cai Dorme na fase mostre como faz No fim Tira bem Eu já estive aqui Eu já estive aqui Eu já estive aqui Não vai ser agora que o céu vai cair sobre mim Eu sei bem o que eu tenho que fazer Eu elimino pra que eu possa ver São seus olhos É só medo Vou embora Com a escuridão Não permita Que os anseios Façam parte Do seu coração Eu vou Mesmo com o mal à frente Eu vou Plan para o escuro Ilumina e vó Mesmo que eu ainda esqueça quem sou Em tua cabeça sempre eu vou Mesmo com o mal à frente Eu vou Plan para o escuro Ilumina e vó Mesmo que eu ainda esqueça quem sou Eu arroga na sua cabeça E sempre vou Mua Eu vou Sempre mais alto Eu alço Vou até iluminar tudo Tudã Tudã Se eu mirar no bem Mirar no bem Acesso em quem Caraca, moleque, incrível Mano, parabéns, gente Pelo amor de Deus Enfim, não esquece de deixar o likezão Primeiro link na descrição vai ser o vídeo original do BMZ Cara, última chance Long Shot Que música incrível Confesso, uma música muito bonita Cara, muito legal essa vibe Eu curto demais, demais, demais mesmo Essa coisa, esse beatzinho Com essa quebra de vibe Mano, muito legal Escutar a mensagem Show, não tem o que falar, mano Comenta aí, vocês O que vocês acharam dessa música do BMZ E já convido a vocês também A me seguir no Instagram Arroba Rafa Nunes com SZ Deixa o likezinho, né Pra fortalecer É um comentário legal Se vocês querem que eu volte com o NerdHack, mano Porque eu juro, mano Eu faço Vocês pedem Eu faço Daí vocês não assistem Eu paro de fazer, velho Porque eu acho, mano Os caras não estão gostando mais de NerdHack, tá ligado? Então, apoia o NerdHack Se tu curte Compartilha com teus amigos Fala Pede pro Rafa fazer Rack disso aqui Pede pro Rafa reagir a este Rap do Ishi Sei lá, mano Comenta aí Então, gente Muito obrigado Que eu chego até aqui Valeu, falou E fui